E aí pessoal, tudo bem com vocês? iDevice News aqui na área E nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre o emulador de videogames retro para o iOS Que agora é permitido oficialmente na App Store Durante praticamente 10 anos a Delta, os desenvolvedores da Delta Tentaram trazer emuladores aí para o iPhone e para o iPad Mas nunca conseguiram por conta das regras da App Store Porém essas regras recentemente mudaram Então agora é permitido você baixar emulador aí no próprio iPhone Direto praticamente pela App Store Se você tem uma conta brasileira ou americana na App Store É só você procurar aí pelo nome do aplicativo, que é Delta Game Emulator Se você tiver uma conta da Europa, você não vai nem encontrar o emulador pela loja Na verdade você tem que se inscrever, realmente pagar pelo produto Para poder ter acesso à loja própria do Delta Onde lá sim você vai conseguir baixar o aplicativo Então se você só tem uma conta europeia e você quer utilizar o aplicativo de graça Crie uma conta americana E utilize essa conta americana para baixar o aplicativo do Delta Sem precisar pagar pela loja do aplicativo Porque como eu já falei, é assim que funciona na Europa Só se lembre na hora de você criar uma conta de colocar a região Estados Unidos Como eu tenho uma conta europeia, mas também uma americana Eu simplesmente estou usando a minha conta americana Para não precisar pagar essa inscrição anual Mas beleza, depois de você ter o Delta instalado Você também vai precisar de jogos Que na verdade são as ROMs Eu recomendo esse site aqui de emulador Que tem aí vários jogos para vários videogames O Delta em si é compatível com jogos da Nintendo Super Nintendo, Nintendo 64, Game Boy Color Game Boy Advance e Nintendo DS Daí é só você baixar o jogo pelo próprio Safari E aqui no Delta, no símbolo aqui de mais Você pode importar o jogo que você acabou de baixar Como exemplo, eu baixei o jogo do Sonic Então praticamente já está pronto para ser jogado Olha que maravilha Nas configurações aí do aplicativo do Delta Tem várias opções bacanas de você fudricar Você pode praticamente mapear qualquer botão Você pode adicionar controles de videogames diferentes Portanto que o iOS seja compatível Olha só que legal Jogando Mario Kart com controle do Playstation 5 E você tem até mesmo opções de mudar e skins Que você pode baixar diretamente por sites Então realmente é um aplicativo com pacote completo Com exceção, claro, aos jogos Jogos você tem que baixar separadamente Mas é isso aí galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Na descrição aqui do vídeo eu estou deixando todos os links Então vale a pena aí dar uma conferida Se você gostou desse vídeo Você já sabe Dê aquele joinha legal Para ajudar aqui com o crescimento do canal Se você não está inscrito no canal O que é que você está esperando Clique aí no botãozinho de se inscrever E também ative o sininho Compartilhe também esse vídeo com seus amigos Que são fãs de games retrô E acompanhe também o iDevice News Em outras redes sociais Os links delas eu também estou deixando aqui Na descrição do vídeo Eu desejo aí para vocês uma ótima semana E como sempre Aqui foi a iDevice News